Regulamento de lapela Estou lutando com o danone Fechei a guarda Deixa solto Fechei a guarda Tiro a lapela do danone do lado esquerdo E trago para cima Só que a minha pegada Ela não vai ser assim, ela tem que ser reta Senão eu não consigo passar o pano para o outro lado O danone vai vir para cima Só vou fazer a transição de trocar Uma pegada para a outra mão Aqui no meio vai ficar um pão Só que o que eu vou fazer, eu não posso fazer de imediato Vou deixando o danone vir para cima Já entre com a mão por dentro Daqui eu seguro na lapela Se quiser dar a volta para ver aqui Continuo segurando aqui Travando Meu ossinho vai entrar no pescoço do danone Vou girar Giro Para dentro e giro também o ossinho O ossinho está batendo embaixo do queixo do danone Um, dois Pega danone Cara Não dá para sair disso daqui Tchau 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 Tchau